galera estamos de volta eu fui me aproximar aqui da colmeia antes de fazer o vídeo para mostrar a vocês que hoje eu estou iniciando a colheita em todas as colmeias eu já estive fazendo a colheita naquela colmeia estou aqui no apiário eu até fiz um vídeo e mostrei para vocês e hoje eu estou aqui para fazer é mais outro vídeo é mostrando dessa vez eu vou para essa colmeia e aqui é só de colocar a tampa aqui né o fogo é muito violento mas desde já eu quero dizer vocês eu coloquei ali encostado por baixo para elas ir amassando que quando eu iniciei o vídeo aí que eu vim para frente elas botaram em mim agora eu vou ali para frente para mostrar para vocês aqui né vou deixar aqui o celular bem um canto aqui bem mais próximo aqui né hoje a colheita vai ser como é dessa e dessas demais aqui vou aqui arreitar o fola ele tinha e sim guiado pessoal mas vou fazer primeiro aqui eu vou é ó elas ainda não tinha sentido a fumaça estão aqui frechando na minha mão eu vou perdão aí vou colocar aqui a luva né que ela é muito violenta viu essa aqui hoje ela ela deve estar cheia então vamos abrir enquanto está cedo olha só pessoal mais uma vez olha só mais uma vez também eu peço perdão a vocês eu esqueci mais uma vez né de trazer aí é a vassourinha mas aqui a gente com o próprio mato a gente limpa limpa todinha ela tá bem lacrada essa colmeia e aí tá bem limpinha coisa boa e aí 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 o negador está um pouco colocar aqui mais mais lenha na fornalha fazer como doido a beia galera a beia muito valente eu não consegui eu tinha dado pausa aí no vídeo eu não consegui mas foi preciso tirar a luz aqui mas elas não deixaram e eu vou apressar aqui senão eu não consigo tirar despescar aliás essa coméia pessoal elas estão ferroando nas pernas aqui a roupa não está aprovando vai ser o jeito de eu deixar aqui o negador aberto para eu dar início aqui a colheita dela viu a beia está valente viu pessoal olha só a beia está valente do jeito que ela está cheia aqui desse jeito ela mata aqui qualquer um viu oi já estou Estou levando aqui uma Estou levando aqui uma desvantagem, viu pessoal Mas Está dando para mim fazer o trabalho Eu já Tirava a abelha no mato E graças a Deus Elas nunca me mataram, mas Porque Deus é maior Estou aqui fazendo rumo Porque Como eu sempre falo A gente sozinho É mais complicado para se despescar Uma colmeia Mas Eu não desisto não, viu A mel está cheia Aliás, as milgueiras E as colmeias Olha só O mel Nem a abelha tem É O mel bem ao rio Ano passado eu não tirei nada Dessas colmeias Mas Graças a Deus Estou tirando Hoje são 11 de De maio E hoje está dando certo Amansaram, viu galera Elas amansaram Porque Eu consegui Colocar muita fumaça Mais abelha Mais abelha Essa abelha aqui Eu tenho que retirar Essa abelha Senão elas vão Para dentro do mel Já vi que a gente Só É mais complicado Eu vou conseguir Porque o meu Deus Ele é maior Eu sempre trabalho com ele Vou deixar aqui O mel Dessa forma Para ver se eu consigo Percar, viu Não brinque não Porque elas estão valendo Olha só Tem alguém amarelinho Semana Não brinque não Não brinque não Mas inland Mais uma vez pessoal, é urgente eu usar aqui esse galinho de rama, porque eu peço desculpa aí a vocês, porque eu esqueci, olha como é que fica, bem limpinho, olha, dá tempo eu tirar um quadro, né, e colocar o meu aqui na tubalda. Olha, essa aqui a gente compra o pedaço ali, mas é né, partura de Jesus, coisa gostosa dessa rapaz, é um bem amarelinho desse, prazeroso, a gente. Tá bom demais, olha, rápido, quadra, fica bem direitinho, olha a fumaça agora, tá por baixo da colmeia, em cima tá vindo pouco, porque... Olha só pessoal, que coisa linda, olha, as minhas luvas estão cheias de abelhas, estão ferroando por dentro da luva, mas... Tá bom, elas acalmaram mais, estão deixando eu trabalhar, perruadazinha nas mãos é normal. Graças a Deus, eu não tenho problema de... Elegia... Eu despescando minhas colmeias pessoal... Não levando aí umas... Trinta ou quarenta ferroadas... Pra mim... É meio que nada... É meio que nada... Próxima vez vou... Fazer um ajudante... Pra me ajudar né... Próxima vez não... Mais demais são... São vinte e uma abelha... Das trinta e sete colmeias... Olha só... A feia... Lacrada... Coisa abençoada... Eu quase que não conseguia vestir, era roupa... No início do vídeo... Eles flecharam pra mim... Vamos ver se eu dou aqui... Um chapicado aqui no fumegador... O bicho tá se apagando viu... Tá melhor... Fazer assim logo... Porque... É mais rápido... Vou descolar... Vou descolar pra ser mais rápido viu... Coisa linda olha... Coisa linda olha... Lindo olha... A gente destrói um melzinho galera... Mas... É isso mesmo... Eu já falei aí, o caba, camarada só, é ruim, se Deus quiser, o rapaz que tirou o ano passado comigo, nós vamos, vou tirar essa aqui, é mansa, viu essas abelhas, então assim, imagina quando eu chegar na mais braba, olha só, 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 olha só,